Olá família, essa aqui é a parte 7 da nossa série do Fred e o Brutus, os irmãos Onça Pintada Mas antes de conversar essa história, eu peço a você galerinha que você já se inscreva no canal e ative o sininho das notificações Me ajude a bater a meta aí dos 100 mil inscritos até domingo, se bater 100 mil inscritos eu vou fazer uma live especial num domingo Mostrando meu rosto e conversando com vocês durante a live, ok? Então deixe seu like e vou deixar a meta aí de 3 mil likes para o próximo episódio do Brutus, ok? Então vamos lá para essa história que está muito legal No episódio anterior, o pequeno Fred conseguiu armar uma para o Brutus, ele fez uma pequena vingança Mas ele não gosta de fazer isso, pois o seu coração é muito bom Ele entregou o Brutus para os dentes de sabres, porque o Brutus estava devendo um favor para os dentes de sabres Então os tigres pegaram e deram a sua no Brutus Só que no final, o Brutus falou para o seu pai que foi o Fred que tinha mandado Então o pequeno Fred ficou bem ferido e só foi se recuperar depois de vários dias O Fred está um pouco melhor, mas ainda está sentindo várias dores Eu não sei mais o que fazer, eu não aguento mais Todos os dias eu apanho O Brutus arma uma para cima de mim Vou todo mundo de casa, sabe? Que eu sou do bem, não sou galerinha? Comente aí, eu sou do bem ou não sou? Eu sou do bem, eu não faço nada de ruim O Brutus que vive aprontando para cima de mim sempre Eu não aguento mais, o que eu devo fazer? Eu vou embora daqui Eu não sei, eu não posso ir, que eu sou uma oncinha bem pequena ainda Alguém me ajude, por favor Vamos brincar, Fred, vamos, vamos, Fred, vamos, Fred Vamos brincar, Frederico, vamos Vamos brincar, não tem nada para fazer por aqui Aqui está muito chato, vamos brincar com você, vamos, vamos, vamos Diga que sim, Fred, vamos Não, Brutus, toda vez que você me chama para brincar, eu acabo me dando mal Não quero brincar com você, você é do mal e fica armando um monte de boscada para mim Você fica falando para o meu pai para me apanhar e outras coisas Ah, Fred, não, Fred, vamos brincar, Fred, não aguento mais, eu preciso brincar Vamos, só hoje, por favor, eu prometo não fazer nenhum mal mais para você Tudo bem, Brutus, eu irei lhe dar uma última chance Vamos brincar, vamos, aonde você quer brincar? Vamos brincar aqui atrás do lago aqui? Vamos brincar aqui, que é pertinho, não tem perigo nenhum Tudo bem, vamos lá, me mostra onde é Pela primeira vez, o Brutus está querendo realmente brincar com o Fred Sem querer aprontar com ele Mas será que isso durará por quanto tempo? Você vai saber já já Pois a mente do Brutus é muito maligna No mesmo momento que ele está pensando bem, ele está pensando o mal do Fred Aqui, Fred, venha, venha, Fred, vamos brincar por aqui, ó Aqui é mais, está afastado um pouquinho dos nossos pais Mas não tem problema, vamos brincar por aqui mesmo Olha, já coloquei uma caixa aqui Vamos, vamos brincar por aqui Olha, Fred, o que eu deixei aqui para nós dois comerem? Tem uma carcaça de outro raptor que eu tinha matado aqui Eu achei ela aqui, na verdade, né? Você viu? Eu comi aquela carcaça todinha Brutus, Brutus, não era para você ter comido aquela carcaça Você não sabe de quem era Depois eu não quero entrar em crenca, hein? Ah, Fred, para de ser careta, vamos brincar aqui mesmo Mal sabendo que os irmãos da sua pintada Que aquela carcaça traria grandes confusões para eles dois Aquela carcaça que o Brutus comeu Era nada mais, nada menos do que Três ultarraptores elétricos que tinham deixado aquela carcaça escondida Para correr enquanto o Carnotauro estava perseguindo eles E então eles chegaram em casa Isso, irmão Vamos... Vamos pegar nossa carcaça Estou com muita fome agora, precisamos comer Vem, irmãos Venha, venha Irmãos Cadê nossa carcaça que estava aqui? Deixou a carcaça de outro raptor Black aqui Procurem Procurem, cadê? Eu estou achando que foi aquelas onças que estão ali que deve ter pegado elas Essa carcaça ter comido todinha Vamos lá, só pode ter sido eles Então os irmãos ultarraptores foram atrás do Fred e do Brutus Para ir atrás da sua carcaça Pois eles tinham deixado para se alimentar mais tarde Ei, vocês dois Cadê a carcaça que nós tínhamos deixado ali? O que vocês fizeram com a nossa carcaça? Vocês não vão dizer que vocês comeram, né? Se vocês comeram a minha carcaça Vocês serão o meu próximo alimento Não venha me dizer que vocês comeram, né? Eita, Brutus Agora ferrou, Brutus O que iremos fazer? O que iremos fazer? Nada O que você vai fazer? Mas como assim, Brutus? Você vai jogar para cima de mim novamente Não estou acreditando que você está querendo aprontar comigo novamente Pare de brigar vocês dois Eu quero saber mesmo É quem comeu a minha carcaça Eu quero a minha carcaça De um ultarraptor red que estava bem ali Qual dos dois comerão? Fale logo Ou os dois morrerão Brutus Corra, Brutus Corra Corra daqui Tudo bem E então o Fred heroicamente mandou Brutus correr dali E o deixou sozinho lá Para encarar aqueles ultarraptores Então quer dizer que foi você, né? Sua oncinha vermelha Foi você que comeu a nossa carcaça Sim Foi eu Você sabe o que nós ultarraptores fazemos com criaturas ladronas que roubam nossa carcaça? Não sei não, senhor O que vocês fazem? Por favor Não me matem Depois que você come a minha carcaça Você vem pedir clemência Eu não irei lhe matar Mas você apanhará Até não aguentar Mais Você vai apanhar Tome, 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 tome Aqui, ó Você vai aprender Isso lhe ensinará A não mexer com o que é dos outros Vamos, irmãos Eu acho que ele aprendeu a lição E os irmãos ultarraptores elétricos Foi embora Mas deixou o pequeno Fred Muito ferido E debilitado Sem que nem conseguido levantar O pequeno Fred não estava O calor no deserto Estava aumentando a cada vez Estava ficando cada vez mais quente E o Fred E o Fred com suas feridas expostas Ali Sem poder Ir embora Será que o pequeno Fred irá Resistir A mais essa sofrência A essa surra? E então Depois de algum tempo Muito ferido Debaixo do sol O Fred consegue levantar Muito debilitado E tenta voltar para casa Pula dentro da água Para lavar Os seus ferimentos Pois não estão Nadas Nada Estão muito doendo Eles vai nadando para casa Sentindo muita dor E o seu sangue Vai escorrendo Brutus 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 Brutus, cheguei Você correu e me deixou mesmo Ué Você falou que era para eu correr Não era para eu ficar Mas Brutus Eu falei Mas você era para correr junto comigo Não correr e me empurrar E deixar para trás Fred Onde você estava Esse tempo todo O Brutus Já me contou Tudo Você foi comer Carcaça de um ultra raptor Eu falei Que não era para vocês Saírem Nesse território daqui Vocês são muito Teimosos Mas papai Eu já lhe expliquei Foi o Fred Que me chamou Para ir Não fui eu Como é que é Brutus Parece ser mentiroso Mentira papai É mentira O Brutus Me chamou para a gente Brincar ali Do outro lado do lago Chegou lá Ele comeu a carcaça De um ultra raptor E aí chegaram O Donos Aí eu mandei ele correr E fiquei lá Os ultra raptores Pegaram e me deram Uma grande surra Eu quase não Entrei Deixei vir para casa Mentira papai O Fred Continua mentindo Papai Você sabe Que eu não sou De fazer isso Papai Todas as vezes Eu não minto para você Fred Não estou acreditando Que você levou O seu irmão Para uma enrascada Novamente Não estou acreditando Nisso Você está se tornando Cada dia mais Uma onça pior Você irá pagar Pelo que você está fazendo Por suas mentiras Você está me mentindo Muito para mim Por levar O seu irmão Para uma enrascada Dessas Você irá pagar Você não apanhará Hoje Mas ficará de castigo Vá para o cantinho Do castigo ali E você ficará lá Por Cinco dias Sem comer Nada Você não poderá sair Para comer Não irei lhe bater Porque você já está Muito ferido Mas papai Como eu irei ficar Sem comer Por cinco dias Você sabe Que eu não irei aguentar Eu irei ficar Muito debilitado E irei definhar Ficarei muito magro Eu não quero saber Eu não quero saber Vá logo Tudo bem papai Eu não fiz nada Mas eu irei para o cantinho Do pensamento Eu irei ficar lá Eu não fiz nada E mais uma vez Injustamento Injustamente Eu fui acusado Então o pequeno Fred Saiu E o Brutus Ficou dando risada Pois Mais uma vez Ele conseguiu jogar Culpa Para o seu irmão Fred Fred foi para o cantinho Do pensamento Do castigo E vai ficar lá Por cerca de Cinco dias Sem comer Será que o Fred Irá resistir Ou será que o Fred Vai morrer Mais uma vez Eu consegui Eu faço isso mesmo Todos me amam Todos gostam Da minha maldade Que eu faço com o Fred Sabe por que Todos me amam Porque ninguém comenta Que me odeia Eu quero ver Eu só vou saber Se todos me odeiam Se esse vídeo pegar Quatro mil comentários Dizendo que me odeia E cinco mil likes Aí eu vou saber Que a galera de casa me odeia Mas se não Eu sei que eles não Eles não vão curtir Nem vão comentar Porque eles gostam de mim Ha ha Então mais uma vez O Brutus Levou a melhor E o pequeno Fred Ficou no seu cantinho Sofrendo Pois Eu não sei Se o Fred Irá sobreviver Dessa vez Galerinha de casa Me ajude Por favor Por favor Se o Rodrigo Chegar logo Aos cem mil inscritos Eu irei fazer Uma vingança Ainda maior Contra o Brutus Eu prometo Então família Vocês ouviram o Fred Aí né Então já se inscreva No canal Ative o sininho Deixa o gostei Falou Até as próximas E fui Tchau 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 Tchau